Música Sei lá Ali na esquina Não acho que não tem, tá tudo fechado, cara Três coloca já Achei que foi um dinho pra comer um hambúrguer Sei lá Só assim, né? Você é bem revoltado Nossa, a gente vai passando a minha frente Não, não, isso aqui é neide Ah, isso aqui Opa, do americano Nossa, ele é rosa Já tá voltado, já tá voltado, já tá voltado É um Guilherme, não sei o que Ele é um jovem Bonita, ele é um homem, tá meado Tá, tá Tá aqui Tá aqui Tá rogando, tá rogando Tá rogando, tá rogando Não, ele tá aqui comigo Vai, tá respanado, vai que no espalho Vai logo, do outro Calma, ele tem dor! Nossa, eu pulei! Eu esqueci de tocar nele! Opa! Não, 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 não! Calma, cara! Aqui, ó! Ele tá puxando? Ele tá puxando? Como é que você tá? Ele, puxou? Vamos lá, 12! Ele tinha puxado! Boa! Fantástico! Meu Deus! Meu Deus! Não joga demais! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca na chuva! Nossa! Eu tô que nem sei querer não! Ah, foi uma neige! Ah, não! Tem neige aí! Vai, matou! Uuuuuh! Uuuuuh! Que torcida! Olha a loucura! E você? Yes, Casca! Nossa! Tem dois helicópteres! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Deve que os dois! Um, meio assim, mais curioso! Cadê a Rosas! Cadê a Rosas! Olha, não tem ninguém neles. Tem um noelho. Lá lá atrás. Em cima. Boa. Embaixo. 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 Outra. Bate. Vem pra foto. 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 Ai, Gabi. Ai, 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 ai. Ó, ó. Tô uma pistola na cara. Tô lá na cara. Tô lá na cara. Tô lá na cara. Não, a cara. A carvinagem. Nossa. Pega a bigoda. Ah, já tô caindo. Vem na tosse. Vem na tosse. Vem na tosse. Vem na tosse assim, ó. É só plantar, gente. Vai lá. Mas a gente não planta. Sim. Vem na tosse. Atrás, atrás dele. Aaaaaaah. Socorro. A direita. A direita. A direita. A direita. Não sei da onde. Direita, a direita. A double top. Que ê na tosse vai matar? Porra. Lotta lindo. Lotta? Que êkä. Sim, que ê. Ó todo mundo matou o game agora. Hehehe. Agora só vai. Hehehe, nove encerrado aí. Tô yotta, tont Ouiotta. A mulher não vai! Boa! Ah não, não foi a mensagem A Gabi já foi muito legal Não, não foi a mensagem A menina toca a chamada da gente Caiu Nossa, eu vi uma coisa boa antes Caiu aonde? Ele falou caiu Olha o ping dele lá Onde é que ele será que ele está? A rampa Caiu uma rampa? Tá bom, tá bom, tá bom Aqui Tá vindo, tá vindo Nossa Cara, a gente veio gelo de Wake Geek E a G9 Minha vela apagou Meu Deus Aqui ó Tá vindo Ah não, é uma rolinha do mundo que eu vou estar de novo Ah não, é uma rolinha do mundo que eu vou estar de novo Nossa, meio ruim Tá aqui, tá aqui, eu acho Aqui ó Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aaaaaaah Tá merda Ai, 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 ai Eu acho que dá meio, rapa Boa Nossa, a gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou Tira a printa Tira a printa, tira a printa, tá positinho Joga Ai Nossa, a torre é Nossa, Gabiela Nossa Mãe Nada, nada Não vai mexer Calma Tô criando o Victor Ai ó, do Toyota, do cheiro Ai, vai Ai, vai Tô criando o Victor Meio 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 Vitor Aeee 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 Glut Dá Glut Ae 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 Glut 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 Meio meio Tenho meio Meio e ae Meio e ae Meio e ae Meio e ae Desce ai Olha ali ó Tu ta vendo Meio Boa L Nossa Corre Nossa Não é só a única A única não É só a última Somos Tu que é foda que vai rodar 15 segundos a race Fica fraca Ô Gabriela Que cavada hein Tchau Tchau Tchau